Não há nada mais encantador para duas pessoas que desejam aumentar a família do que receber a tão esperada notícia de que vai ter bebê sim, tá bom? Mas e quando você alimenta as expectativas para a chegada de uma criança, quando na verdade descobre pouco tempinho ali antes do parto, que literalmente a surpresa é bem maior? Veio mais do que esperado, veio com brinde! E bom, foi justamente o que aconteceu com uma família da República Tcheca há algum tempo atrás, cuja gravidez acabou dando histórico para o seu país. E bom, já que foi notícia para o mundo inteiro, tem que ser notícia aqui para o mundo inverso, tá? Ou, ei, hã, entendeu? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, já vai deixando seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para fazer parte dessa família linda de bonita aqui, belezinha? E claro, se prepare, porque hoje nós vamos falar sobre a gravidez rara de Alexandra Kinova. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, mas pera lá, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu dar um recado rápido aqui. Se você gostaria de ver eu junto com a Pigmeu, Pigmeu? Oi! Aí ó, a Pigmeu jogando algumas paradas, interagindo com a gente ao vivo, você pode ir lá no... Ir lá? Ir lá no facebook.com barra TadeuTV. É uma página que nós criamos para fazer lives todos os dias com vocês. Você vai poder jogar com a gente, participar da nossa live ao vivo. Vá, sou! Então corre lá, ó, tá aqui ó, fb.com barra TadeuTV. Segue a página, curte ela para receber as notificações assim que a gente começar um ao vivo lá, belezinha? Então agora vamos continuar aqui. Cara, vai ser muito louco fazer live com vocês. Quando ocorre o fenômeno em que o óvulo, depois de fecundado, se divide em duas células completas, ou até mesmo quando a fecundação acontece em dois óvulos diferentes, acaba-se gerando dois indivíduos ou mais. A famosa clonagem, não, brincadeira, são gêmeos, que podem ser idênticos ou também não, tá bom? E apesar de parecer algo comum, falando em estética mesmo, esse fenômeno só ocorre em 1 ou 2% de todas as gestações naturais. Ou seja, aquelas que são induzidas por nenhum tratamento de fertilidade que aumenta as probabilidades de acontecer qualquer coisa, né? Mas o caso que aconteceu com a tcheca Alexandra Kinova, que tcheca, tcheca é um nome muito louco, né? Foi ainda mais raro do que vocês podem imaginar, família. Representando até uma situação histórica pra o seu país, que o que aconteceu com ela só acontece uma vez a cada 480 milhões de... Brincadeira, milhões não. 480 anos, então ela tá fazendo história, vamos combinar aqui, né? A moça tinha apenas 23 aninhos quando descobriu que ela tava grávida e óbvio foi uma festa pra família, né? Já que o seu filho desejava muito um irmãozinho ou irmão... irmãzinha, né? Pra fazer companhia. Mas o que ela não esperava é que teria muito mais que apenas uma unidade, entendeu? O cheirante ficou louco, tio! E bom, calma, que você vai entender tudo. Alexandra e seu parceiro Antonin... Antonin? É o nome da hora também. Só descobriram a situação depois que viram o primeiro exame de ultrassom, que mostrava que eles esperavam duas criaturinhas lindinhas, bonitinhas... A cegonha foi lá e deixou duas, cara. É assim que foi, entendeu? Logo de início já foi aquela felicidade, já, né? Óbvio, né? Já que desde que se uniram, eles desejavam ter uma família com três filhos. Tava ali na condição certeira da vida. Agora ia, cara. Tinha três filhos agora, né? Quer dizer, dois na barriga, um fora. Vamos lá, vida que segue. Mas mal sabia eles que estavam muito enganados e, bom... Tinha mais surpresinhas no pacote. É, esse negócio tava festinha, tava bom, viu? Isso porque algumas semanas depois do primeiro ultrassom... Ultrassom? Eles voltaram ao médico pra fazer mais, né? Sabe como é? Acompanhamento, exame de gravidez. Tem que fazer, né? Toda hora tem uma consulta diferente. Pergunta pra sua mãe pra você ver. Até aí, beleza. Chegando lá, mais uma notícia dos médicos. E dessa vez, a informação já veio em dobro em relação à primeira. O casal não esperava apenas gêmeos. Mas sim quadrigêmeos. Família. Quadrigêmeos. A cegonha errou. A cegonha deixou muito o pacote lá, entendeu? Uh! Loucão. Imagina só. Uma semana depois de descobrir que tava grávida do exame lá e tal... Já descobre que vai ter... O moleque já descobre que vai ter quatro irmãos. Que loucura que deve ser, né? Mudou a vida completamente. E além de toda a surpresa e até o susto que isso carrega... De quebra, o casal ainda não fazia ideia do sexo dos bebês. Já que alguns se esconderam ali na ultrassomografia. Então não dava pra saber o que esperar. Então seria mais uma surpresa pra contar na hora do parto. Ou seja... Senta que lá a minha história. Mas calma que não seria a única surpresa por vir, não, viu, família? O universo aqui não decepciona, tá? Tendo em conta que ela começou a sentir alguma coisa estranha na barriga... Que antecipava uma outra notícia. Ih! Olha só. Foi quando o casal consultou de novo o clássico exame... E descobriu que a dor era nada mais nada menos... Que o seu estômago se recusando a crescer mais. Porque seu ventre comportava não apenas quatro, mas cinco criaturinhas. Eita, pera, pera. Olha a situação, família. Era um, depois era dois. Depois era quatro, agora são cinco. Que matemática incrível, não é mesmo? Eu fico imaginando a criança. Acho que até agora a criança fosse... Chega! Ei! Acabou! Não quero mais não, viu? E bom, quando finalmente chegou o grande dia, a equipe médica já tava tão preparada pra qualquer tipo de situação imprevista, que dobrou a quantidade de médicos e parteiros ali. Será que podemos dizer assim? Pra cesárea, né? Obviamente tinha que ser uma cesárea, porque não ia dar conta, né? E bom, claro que também tem mais surpresa, não é mesmo? E dessa vez foi o sexo dos bebês. Felizmente nasceram todos saudáveis, sendo quatro meninos e uma menina. Cuja escolha dos nomes teve a... É, precisa de ajuda. A galera falou assim, vamos se reunir aí. Chama todo mundo, amigo de infância, parceiro... Chama até o gato do vizinho pra ajudar a dar nome, porque é muito filho, cara. É muito bacuri. E bom, nós temos informação da nossa equipe de campo com os nomes dessa galera. Pera aí, deixa eu falar aqui qual é a equipe de campo aqui. Alô, equipe de campo? Pode falar os nomes. Bom, ah, tá. Um chama Daniel, outro Micael, outro Alex. Alex, Alex, é legal, hein? Martin, cara, Martin. Martin ficou louco, né? Teresca. Teresca? O nome da menina? A menina chama Teresca, família. E bom, depois de nascerem, foram colocados imediatamente em uma unidade de terapia intensiva, né? Onde foram cuidados até ficarem 100% e poderem ir pra casa, porque é a maravilha de tudo. A única coisa que eu preciso falar é que eu espero que seja uma baita de uma casa, viu? Com bastante espaço pra bagunça, porque bacuri pra fazer bagunça vai ter. Segundo as enfermeiras, as crianças têm 95% de chances de crescerem completamente saudáveis, além do fato de que a gravidez não foi histórica apenas pro mundo inteiro, por isso só acontecer uma vez a cada vários milhões de milênios, de milhares, entendeu? Mas foi mais histórica ainda pro seu país, porque foi literalmente a primeira vez que isso aconteceu. É, na Tchecoslováquia? Nunca tinha acontecido antes, viu? E bom, foi assim que ocorreu o nascimento dos primeiros quindruplus de praga. Quintuplus. 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 De praga. Na República Tcheca. Praga. Praga. E bom, vamos torcer aqui pela vidinha deles, né? E acompanhar aí o crescimento. Quem sabe eu não venho aqui falando como está os quintuplus gêmeos depois de anos de gestação. Não, quem sabe. Vou fazer um vídeo depois dedicado ao crescimento das crianças. Que coisa, história incrível, né? Mas então, família, comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse no lugar do primeiro filho deles ali. Ou melhor, o que você faria se os seus pais falassem hoje pra você que vai vir cinco irmãozinhos pra você. Na verdade, eles nem sabem ser irmãozinho. Comenta, vai. Eu quero ver a reação de vocês aqui da família. O povo é todo loucão. Não esquece de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal e dá uma passadinha lá no Facebook, ó. Tá parecendo aqui na tela de novo. fb.com.br TadeuTV. Corre lá, é live todo dia. Nós aqui, ó. Bate papo. Ao vivo. Beleza? Um abraço. A gente se vê amanhã. Tá aqui. Hoje. Na live. No outro canal também, meu. É muita coisa. Eu tô por todo lugar. A P.U. E o meu também é nóis. Um abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho